Não seja policial convencional ali só de cara crachá, procure sim se especializar, beleza? Dei um tapinha pra moçada aí, já falei sobre... Muito bom, parceiro, esse é o Zé Júnior Black Podcast. Contei até a história, velho, que eu tava de bermuda e fui abordado pela PM tentando fazer investigação. Aí, irmão, porra, não, tu contou uma dessa e eu não ouvi, vai ter que contar de novo essa porra, irmão. Essa aí foi de Formosa, a primeira lotação, contei pra eles, né, do estudo, primeira lotação Formosa. Aí cheguei lá, precisava fazer uma campana no pé da boca de fumo, a área era difícil, todo mundo já sabia o carro, aquele negócio. Não, eu vou, escolheu quem? Eu, né? Aham. Já vai você, beleza, chinelão, bermuda, camiseta... E essa era a época do dread? Exatamente, tinha um pouquinho de dread ainda. Tô ligado porque tu foi escolhido. A garrafa pet, fi, de Guaraná, com água, pensando que era pinga, deitou em frente ao barraco lá, eu do outro lado, que era um botequinho, eu deitado no chão lá, olhando, só com rádio, né? Com rádio. E aquele negócio, tal, até que fez a movimentação, fui passar o rádio, aí chegou a PM, me abordou, já queria me levar, eu não podia falar que eu tava na campana. Aí acabou que deu certo, eu contei pra eles, acabou que no final deu certo, a equipe chegou, pegou o traficante que tava lá dentro, e me liberaram, viram que eu era polícia de verdade. Aí liberaram, aí eu contei pra eles essa linha. Caralho, até isso, né? Pô, meu, tem história. Aí você vai lembrando uma coisinha e outra, a memória vai ficando fraca. Pois é, cara, a polícia civil é muito isso, né, cara? Porra, pra tu realizar a cana ali, tem que se enrolar, né? Tem, tem. Ixi, já é treino em coisa. Hoje em dia, graças a Deus, né, tem muito mais coisa mais moderna. Na época era, você tinha que ir pra ver, entendeu? Era diferente a toada. Hoje em dia tá muito mais técnico, tem muito mais outras formas aí de investigar, de derrubar, de dar uma cadeia e tal. Na época era o famoso infiltrar. Infiltra, se vira. Planaltina, Goiás. Ixi, entrei demais. Em bairro lá, a gente tem na cara do cara, pra ver se tinha, se não tinha. Pra dar uma olhadinha, pra ver se tinha, se não tinha, pra depois passar pra equipe. Pra ter um flagrante ou pra produzir um inquérito falando que tem mesmo, investigação. Que vale a pena investir em aquele local que rola tráfico mesmo. Porque no meio do nada, tudo área complexa. Como é que você vai chegar lá de carro, de moto, pra investigar? Vai espalhar, acabou, não tem mais nada. Não vai. Até se chegar lá, já cantou. Sim. Rádio, cantou tudo, não chega não. Na época, hoje em dia, é mais raro. Não que não aconteça, só que é mais raro. Tem outras formas aí de investigar fantásticas, né? Que não dá pra falar, a pessoa tem que entrar na polícia que vai aprender outras formas ali, que é fantástico. Tem instruções e aulas aí. Coisa muito top, muito top. E cana mais maneiras, assim, que tu já fez, assim, que tu fala, caralho. Ah, caralho. Numa situação dessa, assim, de... Nossa. É, porque a primeira lotação foi no... Até dá um gole aqui. Ah, e trouxe o outro e trouxe o energético também pra gente aí. Primeira lotação foi no... Genarque, né, na época. Porque a Denarque é especializada de Goiânia. E os interiores, teve a época que criaram as Genarque. Então, cada regional tinha uma Genarque. Aí teve uma boa, que nós fomos na época de Alto Paraíso. Quem conhece Alto Paraíso de Goiás, né? Chapadona. Chapada e tal. Tinha um festival de música eletrônica lá, cara. Tinha um festival de música eletrônica que... Veio a ordem de cima, tem que ir e é... Só rola droga e vai ter que acabar com isso aí. Tem que ir, isso aí tem muito tempo. Tem que ir, tem que ir, tem que ir. Então, vambora. Lá vai eu de novo, dread. Como sempre. Meu irmão, nós enchemos um ônibus. É em 15 minutos de festa. Um microvan parou na porta e espalhou os canas, né? Falou, vamos descobrir o traficante, não sei o que. E assim funciona, vambora. Flagrante ali. Meu irmão, foi em 15 minutos o ônibus cheio. De... De... De ganso. É, e era até engraçado, que os caras não acreditavam. Esse aqui eu posso contar, não tem problema, não. A gente tinha um camarada preparando assim, né? Mexendo com as balas, não sei o que, preparando um fumo ali. Aí eu olhei de longe assim e falei, eu vou lá. Eu chegava de todo estilo aí. E aí, vai, irmão? Aí eu falava, e aí, parceiro, beleza? Beleza. Ô, irmão, deixa eu te falar. Abrir essa aqui, ó. Bota aqui nesse saquinho a droga aí. E eu sou polícia, acompanha a gente ali, por favor. Não evita dar trabalho, não. Aí o camarada parava, olhava pra gente e falava, sério? Falei, é sério. Vambora, acompanha a gente. Eu vi que você tem mais aí. Tá no bolso, tá não sei o que. Você passou por fulano, ciclano. Tá tudo filmado. Você coloca aqui, acompanha a gente, por favor. Precisa algemar alguma coisa? Ele falou, não, sério mesmo. A festa acabou de começar. Vambora, vamos, vamos. Sim, senhor, senhor. Aí levava. Tipo, o cara não acreditava. Falei, velho, não é possível. Que esse cara de dread, cheio de tatuagem, dançando rave, dançando trens, tá chegando pra mim, tá me levando trens, velho, pra fazer o B.O. Caralho, essa porra tá boa pra caralho, velho, tá no mal-rua, né? O maluco, o drogado, virou polícia. Pô, não é possível, cara. Aí foi rapidinho. Eu conto essa história que é engraçada, cara. Pra você ver que tem a parte engraçada também.